Fala, pessoal! Olha só, nesse vídeo eu vou trazer pra você informações exclusivas sobre o concurso nacional da Justiça Eleitoral, o concurso chamado dos TREs Unificados. Então fica até o final desse vídeo aqui pra você realmente entender o que realmente você tem que fazer para conquistar a aprovação aqui nesse concurso da Justiça Eleitoral que se aproxima. Então, gente, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal e principalmente comentar, tá? Comenta aqui que é graças a esses comentários que eu gravo mais e mais vídeos aqui no nosso canal, tá? Inclusive esse vídeo aqui que eu tô gravando é graças a um comentário de um vídeo anterior, beleza? Vamos juntos! Olha só, pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Silva, tá? Eu sou mentor de pessoas que desejam conquistar a aprovação em concursos públicos, né? Com metodologia e técnicas de memorização. Eu não sei se você aqui tá recebendo esse vídeo aqui pela primeira vez ou talvez nem esteja sabendo desse concurso nacional da Justiça Eleitoral. Cada estado, né, tem o seu Tribunal Regional Eleitoral, chamado de TRE. E sempre aconteceu de cada estado fazer o seu próprio concurso, tá? Então TRE do Amazonas, TRE do Pará, TRE de São Paulo, então cada TRE realizava o seu concurso público. Mas agora, tá? Toda a Justiça Eleitoral resolveu fazer um único concurso público, tá? Então vamos ter um único concurso com prova nacional. Foi disparado, né, para todos os TREs, pra você ter ideia, pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi disparado aqui um e-mail, tá? Informando essa intenção da Justiça Eleitoral de fazer um concurso público nacional. E aí vários TREs começaram a responder para o Tribunal Superior Eleitoral, que sim, queriam, né, fazer um concurso público da forma nacional. Isso gera uma economia para o Tribunal Regional do Estado. Então o Estado, o TRE, por exemplo, do Amazonas, em vez dele gastar dinheiro fazendo o seu concurso, ele entra lá no concurso nacional e aí entrega a sua quantidade de vagas que ele tem lá, de cargos vagos, e aí, pronto, ele fica muito mais tranquilo, né, ele vai ter uns servidores aprovados, né, sem ter um gasto ali efetivo de orçamento para realizar o concurso. Então isso que é muito legal para esse concurso unificado da Justiça Eleitoral. E aí o que ficou definido? Todos os Estados, porque vocês me mandam, né, mensagens aqui, vai ter TRE da Bahia, vai ter vagas para São Paulo, vai ter para Minas Gerais, vai ter não sei para onde, gente. Bora logo fazer o seguinte, todo, todos os TREs, todos os TREs vão participar desse concurso nacional, tá? Então o teu Estado, de onde você está vendo esse vídeo aqui agora, vai ter vagas para o cargo, que é o cargo dos sonhos, né, que é trabalhar a Justiça Eleitoral, onde você vai ter aí uma remuneração de em torno de 10 mil reais para trabalhar pelo menos até 6 horas por dia, né? Então você entra 8 da manhã, sai 2 da tarde, para você ter ideia o quanto que esse concurso aqui realmente é o sonho de todo mundo que estuda para concurso e quer mudar a sua vida através da tão sonhada aprovação. Agora eu vou trazer para você uma informação bem legal, presta bem atenção, tá? Pelas informações que nós já temos desse concurso da Justiça Eleitoral, que o seu edital vai ser publicado no segundo semestre desse ano de 2023, vai poder você fazer o seguinte, você vai poder fazer prova, por exemplo, em Manaus, mas concorrer às vagas, por exemplo, de São Paulo. Então você faz prova em Manaus, mas você está concorrendo às vagas lá de São Paulo. Ou vai poder, por exemplo, você fazer prova aqui no Pará e está concorrendo às vagas, por exemplo, da Bahia. Então isso você vai poder fazer, tá? Agora lembrando que você passando no concurso público da Bahia, você vai ter que trabalhar lá na Bahia, tá? Lembrando apenas disso, tá? Então essa é uma grande informação que eu trago aqui para vocês. Olha só, gente, se você quer receber mais e mais informações sobre esse concurso público nacional da Justiça Eleitoral dos TREs Unificados, logo abaixo aqui desse vídeo tem um linkzinho para você cadastrar teu e-mail e aí a gente vai mandar para você todas as informações que a gente aqui tiver, né, desse concurso, tá? E caso você também já queira estudar para esse concurso, eu tenho uma mentoria, tá, exclusiva desse concurso nacional da Justiça Eleitoral. Inclusive, tá, o link está aqui na descrição. Quem clicar nesse link, adquirir, matricular a mentoria, agora eu vou conceder um desconto incrível, até porque o edital ainda não saiu, então a gente está com um desconto muito legal para eu fazer para você um plano de estudos, para eu te ensinar como estudar, tá? É muito interessante que você até possa adquirir já agora a mentoria com esse desconto que está com o link aqui na descrição. Cara, você tem sete dias até para pedir o cancelamento, tá? Deixa eu fazer para você um plano de estudos, me diz quantas horas você vai estudar, vamos alinhar ali o teu tempo com a tua rotina, com a tua vida. Se em sete dias eu não conseguir realmente fazer você entrar na linha de preparação para esse concurso aqui dos TRS Unificados, pede o cancelamento e eu devolvo 100% do teu dinheiro. Então isso aqui é um compromisso meu, que se eu não conseguir já, nos primeiros sete dias, transformar os teus estudos, organizar a tua vida, pede o cancelamento e eu devolvo 100% do teu dinheiro. Então clica no link, está logo abaixo desse vídeo, faz a matrícula aqui na minha mentoria 10X TRS Unificados, e vamos juntos, tchau galera, um grande abraço, fui!